Olá, bem-vindo a mais um vídeo educativo da TV Surdo. Você sabe o que são mudanças climáticas, pois não? Se não sabe, vai aprender no vídeo de hoje, bem como sobre as ações para ajudar o planeta Terra a reduzir os efeitos. As mudanças climáticas são transformações a longo prazo nos padrões de temperatura e clima. Essas mudanças podem ser naturais ou causadas pelas atividades humanas, devido à queima de combustíveis fósseis. Após esta breve explicação sobre o que são mudanças climáticas, vamos agora aprender algumas ações que podem contribuir para a redução dos danos ao planeta Terra. Primeira ação Dissemine informações sobre práticas corretas. Incentive seus amigos e familiares a reduzir a produção do carbono, abandonando o uso do carvão, lenha e combustível. Segunda ação Faça pressão política Pressione os políticos e empresas locais a mudarem as políticas e a empenharem-se na redução da emissão de carbono. Terceira ação Use meios de transportes limpos Reduza a frequência no uso de carros movidos a gás óleo e opte por meios ecológicos e menos poluentes, como bicicletas, motorizadas, carros elétricos, entre outros. Quarta e última ação Faça o uso de energia elétrica renovável Se possível, deixe de usar a eletricidade tradicional e opte por energia solar, eólica e geotérmica e desligue todos os aparelhos elétricos que não estiver a usar. Viu? Há muitas ações que cada um de nós pode exercer para reduzir os níveis de destruição do nosso planeta. No próximo vídeo, vamos partilhar outras ações que você pode exercer para tornar o planeta um lugar melhor.